E aí galera, acabou a sauna, faltam mais algumas graminhas aqui que eu estou perdendo no caminho já, no carro do nosso amigo Galudim, que é carro de playboy, tem aquecedor de assento, saca só. Aí eu estou esquentando minhas costas aqui para dar uma transpirada. É outro nível, o importante não é ter dinheiro, é ter amigos que têm bom poder aquisitivo e que são solidários. Mas também para pesagem, é isso aí, vamos lá. Tá, tá dentro? Cadê o Rappeló? Rappeló aí, cara. Posso ir agora, passar e vou ter que ir. Esse aqui é o Richard. Ó, só vou te falar que o meu menino, ele é surdo e mudo. Então na hora que o árbitro apitar, você já avisa o cara que pode estar acabando a luta, ele querer estar batendo no fogo, tá? Tá bom? Beleza, gente? Deixa eu ver o tipo do chão, você escorrega. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.